Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião De mais um pobre coração Que parou pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão 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 Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é um avião De mais um pobre coração Que parou pra te ver passar Só pra me maltratar Triste é viver na solidão 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 A CIDADE NO BRASIL